Fala tu, Jimmy. Como é que você tá? Coisa linda? Ô, Jimmy, só tem um detalhe aqui esse jogo. Eu tinha que fazer chá com AD, só que eu vou fazer o AP, né? Ah, você nunca faz AD. É, então, acho que você nem esperava isso, né? Eu não, eu já esperava o APzinho já, o padrão fácil. E fodeu, véi. Se o Mister não ficar forte, fodeu. Eu não entendi por que a gente deu esse invade aqui pra fazer Mister. Eu também não entendi, véi. Por que a gente deu esse invade aqui, véi? Uai, mano, é que esse fode sou eu, mano. Imagina que deu esse invade aqui, véi. Uai, rapaziada, o que eu faço aqui, mano? Tem um Fiddle me invadindo. Só botaram o Hardcore, véi, porque tipo assim... Eu vou tirar o Hardcore aqui, ó. Vai, ganha, 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 ganha. Valeu, Bruno Gia, brigadão pelo seu Prime com a gente. Seja bem-vindo, meu lindo. Valeu por todo apoio, papai. Olha essa aqui eu quero roubar, hein. Boa, mano, é isso. É isso, é isso, vamos embora. Folgado esses caras, hein, mano? Folgado, véi. Será que isso aí já vai aliviar o suficiente do nosso time tá 4 AP, mano? Esse pequeno early game. Tá contra um caçadinho? Eu tô feliz que o caçadinho não vai buildar o coração congelado. Ah, mano, boa, véi. Já tô feliz com o agiça, véi. Caralho, será que esse é o novo counter de caçadinho, mano? Você tem que buildar full AP, o time full AP, pra poder lidar com um caçadinho novo. Será, véi? Eu acho que é. Eu tô sem Ignite, véi. Só tem esse detalhe. Quem tá sem flash? O... O Zeke. Flash é na caixa então, tipo, agora? Flash, flash. Pô, coitado esse, ó, mano. Foi só uma faquinha, véi. Já que eu ia mexer na maldade. Ô, quero o Drake, viu? Vocês estão estacando pra isso ou é pra dive? Tá, mano, o que você quiser aí. Ó o Fido lá, nós temos que fazer isso aqui, véi. Pode fazer, eu sou, pode fazer, eu sou. O foda é que eu não queria ultar, mano. Eu sou, eu sou, mas eu tô subindo já. Secura, nós, né? Ai, ai, ai. Eu tô ficando todo caquinha, mano. Eu deixo full life, mano. Eu deixo full life. Ó, os cara tá vindo, mano. A Kalis tem que smitar. Ela só pode roubar meu bagulho, véi. Que eu tô sem. Nossa, Marquinhos. Mano, tem cara no smita, mano. Meu Jesus Cristo tem poder. Sangue de Jesus tem poder, véi. Deus é fiel, mano. Deus é fiel, cabuloso. Deus é fiel, véi. Jimmy, ajuda aqui, Jimmy. Ajuda, pô. Aqui, Jimmy. Pô, esse cara aí. Ah, esse daí é demais pra mim. Passa a faca nesse aí, então, pra nós. Por que que eu peguei aqui o do outro? O Juninho, o Juninho, quando ela tá atacando. O Juninho matou. O Juninho matou. Eu achei que era o verdadeiro. Por isso, mano. Eu tava achando que era o verdadeiro que tava matando. Eu tava assim, aqui, eu tô aqui com você, homem. O único jeito da gente não ficar com esse early game bom é o Fido pegando arauto, Jimmy. É o único jeito, mano. Ele tá indo lá, opa, senão. Será que ele já tá lá? Eu não quero givear, não, mano. Eu giveo? Será, galera? Que merda, véi. Mas vocês aí, se tão mais fortes, véi? Meu Deus, tadinho desse Fido. Eu não queria ser esse cara, não, mano. Se eu deitar praia, véi. Papo reto, véi. Nossa, sério. Esse cara deve tá muito triste, véi. Caralho, véi. O Caçadinho jogou muito, véi. Filho da mãe, galera. Vocês viram? Tanto que esse cara jogou muito, mano. Podia ter morrido. Não, Jimmy. Deixa eu te dar um pro cara errado, véi. Mas é que eu fui folgado, véi. Nossa, pior que esse cara aí. Kenzo, o que eu preciso fazer pra você jogar uma de Caim? Ô, Vinícius, vou ser sincero, mano. Zero vontade de jogar de Caim. E Caim é meu permaban. Eu sempre bano Caim todo jogo, mano. Então, visando a minha vontade, véi. Por mim, eu só continuo banhando Caim. É que Caim não é no meu playstyle, tá ligado? Eu não gosto muito dele, não, mano. Kenzo, só joga de boneco estranho. Exatamente, boizão. Aí, o boizão já tá ligado, mano. É só boneco esquisito mesmo. Se tu não morreu, Jimmy. Ele morre, ele morre. Só passar a faquinha nele. Pode parar, pô. Para não, para não. Tira a passiva dele. O Caçadinho vai tá aqui? Não. Não, não, tá top. Ele tá sem passiva ou com? Ai, mano, não é bom. Tá com, tá com. A Irelia pode tá aqui, né? Nossa, isso vai dar horrível, velho. Mas aí, o que que ela fez, pô? Ele tem que... Cuidado pra cuidar da boxe. Olha a boxe, olha a boxe. Não. Ele perdeu o quezinho, ele perdeu. Não coloca a boxe pra dar pezinho pra ela. Ele perdeu, ele perdeu o quezinho. Eu não tenho o que fazer, pô. O Dini, você ainda consegue ver nós conseguimos ganhar isso aqui, velho? Mano, eu vou jogar. Não, eu também vou jogar até o final, mano. Mas, tipo assim, eu não consigo ver, velho. Mas, se nós jogar direitinho, mano, dá pra dar. Se eu aplicar o Juninho, o Jimmy, o Tabem. E essa Carista não jogar errado também, mano. Essa Carista jogar errado, fodeu, velho. Esse é o problema também. Ô bonequinho gostoso. Só que ele é ruim, né? Mas é divertido. Nossa, não vai matar ninguém aqui. Ela se matou, velho. Eu não entendi o que ela fez, mano. Quem se encontrou na hora errada? Nossa, eu não sei se foi muito legal lutar ali, mano. Quem sabe por que a Riot não gosta de Chaco? Vai, Baby Chaco. Por que a Riot não gosta de Chaco, né? Também não sei. Mas vai receber um buff o boneco, eu fiquei sabendo. Só não sei qual buff, mas vai ser bufado, velho. Tipo assim, galera. É que Chaco é ruim, mano. Mas, tipo assim, no competitivo, por exemplo. Chaco é um lixo, mano. É impossível ser viável, né? Mas agora o Chaco na solo kill, mano, se ele ficar fora da curva, fodeu. Fica muito roubado, mano. Tipo, o kit do boneco pra solo kill é muito bom, tá ligado? Tá bom, tá bom. Nós só não morrer aqui, tá bom. Ó o Fido, foi. Usei Ignite nele pra ele não curar tanto. Boa, velho. Você cagou nele, velho. Jimmy, Jimmy. Eu posso ir? Será, pai? Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Tem o T. Chaco, bota a box pra dar pezinho pra ele. Ah lá, Jimmy. Vou tirar as bolas do Lucian dele. Vou tirar as bolas do Lucian dele. Tá morto, porra. Ah, ainda bem que foi eu que peguei. Ó o Ezinho, ó o Ezinho, ó o Ezinho, ó o Ezinho. Você tá comigo? Linkado, pai? Não, não, não. Eu tô linkado no seu clone. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, o Ezinho, ó. Ai, seu clone morreu, velho. Quanto? Tá safe aqui, hein? Tá safe, tá safe. Eu tô jogando talento. Eu tô jogando talento aqui. Mano, você tá vendo que foi só a Carista ficar longe de nós que deu tudo certo? Morrer. Vou ter que sair, vou ter que sair. Vai, 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 vai. Mata os caras aí, mata os caras aí. Mata não? Não sei, velho. Eu acho que ele me mata, Botafé. Ah, ele pegou passiva. Você não quer ir aqui, não? Não, 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 não. Porque o Fiddle... Certeza, tipo, certeza que você não quer. Uai, então eu fui, velho. É que vai ter um Fiddle lutando aqui de ladinho, velho. Não, mas ele não vai fazer nada, pô. É, não tem que seu ult brotou. Nice. Mata esse Zeke aqui. Tem Pedro com a Sardinha. Cadê o Juninho? Ó o Juninho, dando o que se faz na história. Juninho morreu. Juninho morreu fazendo história, velho. Dando free no cara ali. Ó, eu vou, Jimmy. Nem correu. Vou fazer um pulo estranho. Jimmy! Não, se tivesse em você, mas tá no orne. É isso, pô, é isso. Jimmy, vou parar não, Jimmy. Presta atenção. É isso, é isso. Vamos, 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 vamos. Nossa, não consegui, não consegui. No teu range, usei mal. Tá vendo? Defendemos no erro deles. É isso, pô. Boa chamada, Jimmy. Ainda bem que a gente confiou, mano. Esse ult foi muito bom. Starts a barão? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Starts a porra aí, velho. O Kassadinho não tá 16 ainda, tá ligado? Tipo assim, é a nossa hora, velho. Eu só quero ver o Zec pulando. Aí, ó. Flashou. Ó, o Kassadinho, o Kassadinho. Vai fazendo, vai fazendo. De onde que o Fiddle vai vir, hein, mano? Não sei. Tem que o tá agora. Peguei, paizão. Só isso que eu falo, velho. Nossa, se eu morrer, não vai ser o Orph, mano. Eu vou só sair vivo, Jimmy. Eu fiz história, mas... Ó, ajuda, aqui. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Jimmy, isso foi Ace, cara. Isso foi Ace, cara. O Orph solou, mano. O Orph solou, mano. Vocês foram engajados? Foi. Ai, mano. Era ruim ficar mid, velho. Eu esqueci de avisar. Só não morre, Mark. Só não morre. Você morreu, fodeu. Ali, 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 ali. Você tá cleanando ali. Ah, você botou duas boxes. Cleanou? Não, não. Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Tem que ir lá, tem que ir lá. Nossa, foda que se cair aí, tomar BD é foda, velho. Se eu sair vivo, tá bom, mano. Se eu sair vivo, tá bom. Matei e sair vivo. Matei e sair vivo, velho. Eu nem sei como, mano. Dei lá, tem mano, Cassadinho. Tá muito preparado, Cassadinho morreu. Boa, 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 boa. Eu consegui ganhar tempo. Eu consegui ganhar tempo. Bora, Jimmy. Mata a Irelha, mata a Irelha, mata a Irelha. Nice. Ezinha agora. Bora, Jimmy. Meteu o Ezra, meteu o Ezra. Mata o Ezra, mata o Ezra. Bora, Jimmy. Slow, joga slow nele. G, G, G. Dá, GG, dá, GG, mid. Eu paro o B deles. Não. Demide, 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 demide. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Foi mal tá gritando, galera. Eu tô empolgado. Ganhamos aqui, ganhamos. Eu vou até esperar a tela de vitória aparecer. Meu Deus, velho. Caramba, velho. Caramba, a gente ganhou esse jogo, velho. Eu vou até esperar a tela de vitória aparecer. Eu vou até esperar a tela de vitória aparecer. Eu vou até esperar a tela de vitória aparecer. Eu vou até esperar a tela de vitória aparecer. Eu vou até esperar a tela de vitória aparecer.